Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia! Como vocês puderam ver, né, pelo título do vídeo, começamos, né, gente, a saga da organização, né, do quarto do baby. Hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente já vai colocar o PVC do quarto do nosso bebezinho. Estou muito, muito ansiosa, né, pela chegada. Ainda não sei, minha gente, o sexo do baby. Eu sei que, assim como eu, vocês também estão ansiosos, mas já está próximo, tá? A gente já está começando os preparativos do chá revelação. E eu quero deixar o quarto do baby uma coisa bem organizada, bem bonita, sabe? Eu quero entrar e dizer, meu Deus, dá vontade de dormir aqui, eu quero um lugar calmo, sabe? Então, a gente já chamou o rapaz pra vir colocar o PVC. Aí eu aproveitei que manhã está aqui, porque manhã desmontou a cama com o mozão. Então, tirou, né, todos os móveis do quarto, né, que era uma cama de casal e uma cama de solteiro. Aí a gente desmontou, eu vou deixar ela desmontada, porque no quarto do baby eu só quero as coisas dele, sabe? O berço, o guarda-roupa e a cômoda. E do outro lado, a mesinha de computador, quem me acompanha sabe que é ali, né, o local de trabalho da gente. Então, eu vou deixar, vai permanecer, né, a mesinha de computador lá. Mas, gente, o quarto do baby vai ser uma coisa linda, só vocês vendo, tá? Então, é isso. Pra quem é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá bom? Já vai se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa aquele like tapado, porque ele nos ajuda muito. Comenta que a gente ama responder vocês. E, claro, nos segue no Instagram, sempre que dá. A gente tá sempre postando o nosso dia-a-dia por lá. E deixem dicas, gente, de decoração pro quarto do baby. Tanto pra menino, como pra menina. Eu já tenho os temas, tá, em mente. Mas eu quero a ajuda de vocês, né, porque vai que vocês me dão uma dica e eu já mudo de ideia. Então, comentem porque vocês me ajudam muito, tá? E é isso. Estou mega ansiosa. Agora é só aguardar o rapaz chegar. Vai ser o mesmo rapaz que colocou o PVC no meu quarto, tá? A gente chamou o mesmo, porque o trabalho dele é excelente. Então, a gente chamou ele. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá. A manhã já desmontou tudo junto com o mozão. E eu vou mostrar pra vocês como que tá o quarto do baby. Gente, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui o quarto do baby. O mozão já esvaziou todo o quarto. Mas minha rainha, ela tá aqui, ó. Vai ser uma vozinha, gente. Babona, viu? Não veja a hora, chega lá o tempo que a fã seja assim. Então, lá, balança a mão, bebezinha. Um beijo, ela não lhe. Tá vendo, mãe? Aí, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Aqui, né, eu já mostrei que fica duas camas. Uma cama de casal, que é essa que tá desmontada. Essa do laxo grande, tá vendo? E a de solteiro tá aqui, tá vendo? Aí, mozão desmontou com a manhinha. Varreu todo o quarto, né? Tirou toda a poeira. Aí, agora, a gente tá só aguardando o rapaz vir pra colocar o PVC que ficou de vir na parte da tarde. Não foi, amor? Ele ficou de vir na parte da tarde. Então, a gente tá só aguardando. Aí, ele vai colocar o PVC todo no quarto. Vai ficar a coisa mais linda, minha gente. Não vejo a hora de brindar o quarto, né, mamãe? O quarto bonitinho. Se for menininha, rosinha. Se for menino, azul. Né, mamãe? Ele fica assim, ó. Não cai por ela, não usa a ideia. A minha princesinha tá aqui, ó. Só olhando como que diz o que passa na cabeça desse povo. Né, amor? Que ela vê se eu mostrar, gente. Eu vou mostrar também pro povo e eu. E é, mamãe? Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Mozão desmontou toda a cama, como eu falei pra vocês. Aqui, gente, é onde fica a mesinha do computador de mozão. Que eu pretendo tirar essa daqui. Eu vou colocar a que tá lá no meu quarto, né? Da Amadeza. E vou botar pra cá. Porque, além de ser mais pequenininha, né? Amor, é branca. Então, vai combinar mais com o quartinho do Baby. Vai ficar uma coisinha clima. Vai ficar mais espaço livre. Isso. E vai ter mais espaço. Porque essa mesa aqui, ela tá muito grande. Tá vendo, ó? Além de tá grande, tá velhinha também. Então, eu acho que não vai ficar legal. Aí, eu vou trazer a branquinha pra ficar mais bonito. Pra dar um charme a mais, né, amor? Pra quando a gente estiver trabalhando no computador, olhando o Baby. Não é, meu amor? E o Baby olhando pra vocês também. O Baby olhando a gente também, mamãe? É, mas não é curioso. E é, mamãe? Tá ansiosa pra puxar a revelação, tá? Ah, Maria, não fez na hora. Olha, eu digo que é meu nome. Mas eu não sei. Quem sabe já é escrito. E minha sogrinha disse que é o quê? Que é minha mulher. E aí, quem é que vai acertar das duas, vovó? Qual a das vovó vai acertar? Aquela, você vai acertar, será não. E se eu errar, será não. Tô feliz também. Se não me morrer, eu vou acertar também. E é, mamãe? E tu, mozão? Eu não vou nem dizer palpito. Que minha tá bom. Que minha tá bom, né, amor? Primeiro filho, só gratidão, né, amor? O herdeiro primogênito. E é, meu amor? É o homem que minha tá bom. Já é uma benção de Deus. Só felicidade. Só felicidade, né? Só o que tá fazendo aqui dentro dessa casa, viu? O bebêzinho. O bebê. E aí, o mãe. Já tem uma cachorrinha, né, Maria? Tem uma cachorrinha. Mas eu quero beber. Porque a filha tá naquela, dá naquela. Ó, ela olhando pra mãe, ó. Ó, ela olhando desconfiada pra mãe. Eu amo tanto essa cachorrinha. Ah, mãe, não diga, filha. Não fala sobre isso como você é louco. Você sabe tão bem que eu não posso reflete você. Just say what, say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what, say what you mean, say what you mean. And you'll get, get what you need. Get what you need. What I do, what I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out What we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what, what's going on. Don't waste your time being all alone. Don't waste your time being all alone. Don't say what, say what you mean, say what you mean. And you'll get, get what you need. Get what you need. What I do, what I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out What we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I, I wonder what's it like? I, 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 I. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish he felt the same. And I'm acting stupid like everyday. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí, gente, eu vou dar uma limpadinha aqui que tá precisando, né? Ó, ficou alguns restinhos de PVC aqui no chão. Meu Deus do céu, esse tanto não tem jeito. Aí eu vou passar uma vassourinha, passar um paninho, sabe? E esperar saber o sexo do baby pra gente começar a pintura. Mas o principal a gente já fez que era o PVC, né, amor? Tava muito preocupada com esse PVC por conta... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente vai ver se a gente consegue encontrar na C&A E na Riachuelo também, né amor? Tá bom Gente, olha só Cida já vai provar o vestido Ela pegou dois modelos Esse daqui Não foi Cida? Ela achou bonitinho A gente vai ver se vai ficar legal no corpo dela Segure aqui E pegou esse daqui Esse daqui é o que eu achei mais lindo de todos A gente vai ver se vai ficar legal no corpo dela E se ficar, né? Ela gostar, ela já leva Né Cida? Vamos provar? Deixa eu fechar aqui, viu? Pra senhora ficar mais à vontade Pode provar, viu? Tá bem fechadinho Mozão e manhinha tá aqui, ó Olhando as roupas Mãinha? Opa! E aí mamãe? Eu tô aqui com ela, esperando ela vestir Tá trocando de roupa Eu tô curiosa Ela já provou o primeiro Vira, Cida Pro pessoal ver Vira Isso, rodar Rodar Isso Ó, agora vai provar o segundo Ela não gostou muito desse não Vai provar, viu? Vou fechar aqui, tá? Vai lá provar Provou o segundo vestido Ficou desse jeitinho aqui, gente Ó, não ficou apertado, tá vendo? Ficou normal, certo Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai em outra loja, né Cida? É Ver se a gente acha outros mais bonito Aí caso não encontre e a senhora gostou desse daqui A gente volta pra pegar Mas é melhor a gente olhar Porque a senhora Eu vi que a senhora não gostou muito também Gostou desse? Seja sincera Não é bonitinho? Esse ficou mais bonito que o outro Eu achei, né? Ficou mais bonito que o outro Vestiu melhor na senhora Vestiu Ficou mais bonito Ficou mais bonitinho Gente, olha só Estamos aqui agora na Riachuelo É Riachuelo? Isso Na Riachuelo Vamos ver se vai ficar legal Ela gostou desses dois, né? Eu achei mais bonito esse daqui, ó Ela já achou mais bonitinho esse daqui Vamos ver se ela se agrada, né? Porque a gente vê bonitinho assim Mas às vezes a gente bota no corpo estranho, né Cida? É Tem um pegadorzinho aqui A senhora pendura, viu? E prove Pode fechar a porta É o problema Isso Prove o que a senhora acha mais bonito primeiro Aí deram uma fichinha, ó Com o número 2 Porque é duas peças Enquanto isso Eu tô aqui esperando ela com os cabelos todos assanhados Porque eu vim com a janela aberta e ficou assim, ó Toda assanhada Mas minha barriguinha tá desse jeito, ó Grandinha, tá vendo? Olha só, gente Provou, mas não gostou não Por conta disso daqui, ó Ela disse que fica pegando no pescoço Não gostou não, né? Então vá provar o outro, vá Achei bem bonitinho esse Mas ela não gostou Prove o outro, viu? Provou o segundo Não gostou muito Então não vai levar Não é? A cor é bonito Mas não gostou não, tem certeza? Que tem que achar bonito assim, ó O que adianta eu achar bonito O que a senhora depois não gostar? Eu também acho Viu? Olhe no espelho direitinho Se gostar, leve E o que gostar é a senhora Não? Então pronto Vamos A gente, um dia A uma hora a gente acha seu vestido E se não encontrar aqui A gente vai pro centro Encontra no centro O centro da cidade No centro de cavaleiro Viu? Se preocupe não A gente acha seu vestidinho Viu? O primeiro foi mais feio ainda É porque apertando O pescoço, né, Cidete? Eu recomendo Tinta que rara Então pronto A cor, né? Rosa goiaba É um rosa Um rosa bebê vivo, né? É bonito Tem certeza que não quer levar ele? Quer não? Então tire Tire e bote sua roupinha Então tá bom Então tá bom Gente, olha só Vimos aqui no Bom Preço Atrás de refri Viemos em busca de Guaraná Mozão, tu vai querer o que? Guaraná? Coca? A gente veio buscar Pra gente levar pra praça de alimentação Pra gente lanchar Porque a gente olhou, olhou Cidete escolheu, escolheu Mas não gostamos de nenhum vestido Ela não gostou de nenhum Não achou nenhum bonito Aí a gente vai depois Em outra loja No centro Ver se a gente consegue encontrar Um vestidinho pra ela E é isso Tá de quanto, moço? Refri? A de dois litros? A de dois litros tá de quanto? É, porque não tem copo, não Tá de dois e setenta e nove O Guaraná Guaraná Coca ou Fanta? Mamãe, que é o que, mamãe? É de uma É o que? Coca Mamãe quer uma coca Vê, seu amor E eu quero Guaraná Coca só tem sem açúcar Aqui, meu amor Tem uma perdida aqui, ó É sem açúcar Só tem uma Só a de manhã mesmo Aí eu quero Guaraná Vem, meu amor Tá guardada pra eu Tá guardada pra senhora, mãe Pronto E meu amor, vai querer não? Tá fazendo mal, né amor? Gastrique Então vamos pro caixa Vamos tudo pro caixa Vai pegar alguma bolachinha, alguma coisa, amor Pra levar pra casa Hã? Eu não quero não Você quer chocolate? Chocolate Quer um bumbum ou sida? Eu acho que você tá doendo Quer a minha, mãe? Mãinha, quer bumbum? Só a coca mesmo? Então bora pro caixa Bora Gente, olha só Esse é o meu, mamãe Já viemos aqui Mozão já fez o pedido no Habib's Pedimos o quê? Esfirra Quinze Quinze Porque a gente gosta bastante de esfirra Faz tempo, né amor? Que eu não como esfirra Eu até pensei em pedir hambúrguer Mas eu digo, não Vou pegar esfirra Porque tava na promoção E é minha comida preferida É, a gente pegou quantas? Quinze Foi por vinte e nove e oitenta Ou seja, trinta reais Aí passamos no mercado Manhã pegou uma coca Cida pegou uma fanta de uva Eu peguei um guaranazinho O mozão não pegou nada Por conta da gastrife dele Que atacou esses dias Não foi amor Então ele não vai tomar ontem Isso Aí qualquer coisa Ele dá só um bolinho na minha mesmo Sabe? Aí eu peguei guaraná Que eu não posso nem tá tomando, né? Mas é de vez em quando, gente Eu nunca tomo guaraná, não É só quando eu saio mesmo Em casa eu tomo o que? Suco da fruta, né amor? Quando não é da fruta É da polpa Mas eu não bebo muito refrigerante, não Aí agora a gente tá só aguardando Chamar pra gente comer, né Cida? É com certeza Né, mamãe? Tá com a barriga tudo rompendo Tô esperando, né? Tá, eu que eu? A gente tá aí da tudo Com a barriga rompendo Já faz tempo A minha barriga tá rompendo A minha barriga nem comida Daqui a pouco tá pegando Aí, olha Deixa eu mostrar pra vocês Mozão pegou Torrezo Segura essa cola, mãe, por favor Pegou torresmo no mercado Isso aqui é uma delícia, minha gente É de bacon, ó 80 gramas Cida comeu a vida toda Não sabia que era de porco Só porque Mozão disse que era de porco Ela disse que não queria mais E comeu a vida toda, minha gente Vocês acreditam? Eu descobri hoje que era de porco Eu descobri hoje Não foi amor que era de porco Então é isso A gente vai só aguardar Pra gente comer Estamos aqui esperando O mozão já vem aqui Com a bandeja bem grande De espirra Quentinha Do jeito que eu gosto Hummm Aqui Cida gosta É a de frango Mozão também Né Cida? Melhor? Do jeito que eu gosto Né amor? Tá gostoso mamãe? Já comeu uma de frango Cida tá aqui na de frango Mozão tá aqui na de frango E só eu tô na de calabresa com queijo Experimente mamãe uma de queijo com calabresa Pra ver se é gostoso É gostoso Experimente É sério É gostosa Chega tá derretindo o queijo Agora nem deram Guardanapo Não foi Deram só um pouquinho Nada Mas deram só dois Quatro pessoas Isso aí eu já abri Pra mim Tome Cida Olha Pra comelar a sua boquinha Só não limpar Tá gostoso meu amor O ruim tá aqui Toda vez que a gente vem É amor Nunca tem ketchup né Tá gostoso Não é boa essa É melhor essa Ou a de frango Sabe em todas Todas é boa Cida só gosta da de frango Né Cida? É Olha Pega essa de frango Pode pegar Viu? Melhor que a de frango Tá comendo Tá perrindo Tá comendo Tá É boa? Ok Nosso servido É aqui ainda Muito Tá bom Tá bom Minha fritinha tá Hum Minha comida preferida Da espirra Tu fica filmando Não comendo Melhor É Maria Melhor não comendo Tô filmando só Tá boa Maria Limão Limão Tá boa minha Veinha Na outra Uma delícia Uma delícia Não é não Minha fritinha tá Achando tão bom A comida que chega Derramou até o refrigerador Tá aí com tudo Olha aí Tira a mãozinha Pra ver Se fosse só isso aqui Era bom né Eu molhei meu vestido todo Molhou até o vestido Foi Maria Foi Meus amores Hoje já é outro dia Fomos pro shopping Nos divertimos bastante Mãinha gostou Da espirra Afi Maria Melhor estrago Tava gostoso Tava demais Tava uma delícia A gente comeu Gente A espirra Tava uma delícia Tava bem gostosa Quem minha companhia Sabe Que eu amo É minha comida preferida A espirra Eu não sou muito Chegada no doce Quem minha companhia Já sabe disso Porque eu já comentei Várias vezes Mas tem sempre alguém Que me pergunta Davi você tá sentindo Mais desejo de que? De doce Ou salgado Gente salgado Eu amo coisa salgada Torta salgada Esfirra Pizza É minha comida preferida Porém eu tenho que diminuir Porque eu não posso Estar comendo Direto porque faz mal Quarto do baby Já está todo no PVC Minha rainha Graças a Deus Já tô esperando Tá a coisa mais linda Só falta mesmo Pintar Então deixem dicas Né manhã De decoração Pra mim decorar O quarto do baby Junto com vocês Eu vou gravar tudo Com detalhe pra vocês Porque eu sei Que vocês amam Né esse tipo de vídeo Mozão saiu Foi levar minha sogrinha Na casa dela E ficou eu e minha rainha E é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Né Não gravei muito no shopping Porque a gente saiu tarde daqui Por conta do rapaz Do PVC Ele demorou um pouquinho Né Então Ter imprevistos acontece Então quando a gente Saiu daqui Pra ir pro shopping Já era tarde Já era quase noite Era o que? Seis e alguma coisinha Não foi manhã da noite? Foi isso É isso mesmo Então já era tarde Então a gente foi mesmo Mais pra se divertir E tentar encontrar Um vestido pra minha sogra Ela não gostou de nenhum Né Não tinha nenhum bonito Manhã mesmo disse Misericórdia Essas roupas aqui Minha filha Eu não gostei de nenhuma Manhã não gostou de nenhuma Gente Aí a gente vai Essa semana Levar minha sogra Pro centro da cidade E vamos levar ela Também em cavaleiro Aí se ela se agradar De algum vestidinho Ela compra Né Ela quer na cor rosa Por conta do chá revelação E ela assim como eu A cor dela preferida É rosa Ela ama também amarelo Mas ela disse Não vou querer um rosa Porque é pra chá revelação Então pronto E a minha cor preferida Que eu vou chá revelação Azul gente A minha mãe acha que é menino Né Eu acho que é menina Vamos ver Da qual vovó acerta Manhã ou Cida Manhã tá apostando no menino E minha sogra tá apostando Numa menina Comentem aí também O que vocês acham Né manhã Peça pro pessoal Comenta aí Comenta aí Eu acho que é homem Mas se Deus tu ser mulher Seja bem vindo Comenta aí gente Vamos ver quem ganha Das vovó Cida Ou maninha Vai ser eu Vamos ver O chá revelação Tá próximo já Então é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse vlog Estou muito muito feliz Ansiosa pra chegada Do nosso baby E é isso Um super beijo Um super beijo Mais feliz tá eu Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau